Lembrando, gente, que eu não sou de seguir receita, eu jogo tudo na panela, viu? E sai uma delícia. Não gosto de medir, porque só fazer com medir não vai me atrapalhar todo, então não sigo receita, eu gosto. E só, só recebe, ó, falta de abacaxi, um pão. Não, não conta senão, a bichinha tá gravando com o vídeo desse. Eu jupo abacaxi e trem, eu vi a bebê de leite. Deixa de vestar, de que não faz mal. Por que do lado engorda? Para com isso, não. Deixando de eu volto, pessoal. Dá uma necessidade, tá com o negócio, tá com o negócio aqui, tira esse canal de minha cunhada, ó. Pelo amor, não, 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 não. Eu sei bem, é muito bem. Como é que, agora, que é? Hoje eu tô pra lá. Eu tô pra lá tomar com o docejo, com o homem, com a senhora carteira e tudo. E ponto de dia é bom. Ela trabalha na casa do caseiro do homem. E plantando coisa. Ah, aquela, aquela, a senhora, né? É, a senhora. Eu não quero gravar com o inferno. Não quero nem falar com ela, mandar com o homem. Tem. Que beijão, minha cunhada, como é que é? Chuva, 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 chuva. Tina? Vai pôr tudo, hein? Eu vou fazer pão, hein? Hein? Bom dia, minha gente. Boa tarde, beijo. Eu não tenho essa. Eu tô com o meu burro. Eu tô aqui liciando um frango. Eu tô com minha mamãe, essa aqui, sou voltada. E a minha tia, meu filho. E do outro lado, o Ceara Alves. O frango dela tá sem sal. Respegue, ó. Respegue, Ceara Alves, ó. Alves, Ceara Alves. Ela tá fazendo uma torta ali, pessoal. É uma torta de que? De abacaxi? De abacaxi e um pão mexeado de batata. Aí quando ela estiver fazendo, eu volto. Eu vou falar um pão pra sair lá pra ela. Mais rápido, fica o pão mais macio. Eu uso batata, gente, porque antes eu não fazia. Não vou mentir, eu não fazia com batata, não. Eu salvava ali na mãe, então o processo é mais... Pesado, né? Pesado e no liquidificador que eu fazia. Só que o liquidificador não é tão... Não fica tão fofinho, saboroso, como vocês nem sabem. Aí eu uso o quê? Quatro batatas média, grande, dependendo do tamanho. Cozinho sem sal. Machuco, um pouco de manteiga e deixo ela reservada esfriando. Aí depois eu pego a farinha de trigo, misturo aqui dentro da batata, o processo, com fermento. E dois ovos, eu bato no liquidificador com um copo de leite moso e um copo de água morna. O pão ficar fofinho, mas eu aprendi isso como a padaria falou. Eu usava só leite, então ficava massa pesada, né? Então, comecei a fazer assim, um processo mais rápido, com ficar macio. Pro outro dia fica parecendo pão... Fica fofinho mesmo, né? É magnífico mesmo. Aí vocês, os ingredientes que vocês fizeram, bota queijo, presunto, guaiabada, o que for. O que vocês votarem em criatividade vai dar certo, entendeu? Ó, Milena, fica um pouco de água que derrete logo. Chegamos no pulo do gato, né? Como sempre o povo fala, pulo do gato. Alço. 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 Alço de quem, Milena? Lembra, de minha mãe. Eu tô na casa da minha mãe, fazendo esse vídeo aqui com minha tia Ciara, entendeu? Que é a primeira vez. Eu sempre quis gravar um vídeo com ela. Ela teve a honra de fazer de me convidar, viu? Então, ignora aí o jeito de falar, a loucura, tá entendendo? Então, aqui, ó. Nós estamos aqui. Aos... Aos poucos, lembre-se, ao pouco, por causa do vapor, ó. Vocês vão jogar um pouquinho d'água. Vai fazer, vai dar errado. Não se preocupe, não vai dar nada de errado. Ó, pulo do gato, ó. Um pouquinho. Vai mexendo. Devagar, pra não se firmar. Aí vocês, ah, não vai dar certo, Milena. Aí eu vou conseguir fazer a calda, que não sei o quê. Calme. Assim isso, tá? Finalizou? Beleza. Aí agora você vai mexendo, que o açúcar vai desenvolvendo aos poucos, tá? Vai mexendo. Gente, eu não sabia fazer calda de açúcar. Toda vez que eu fazia, queimava. Viu? Toda vez que eu fazia a minha calda de açúcar, queimava. Aí uma patróninha me ensinou a fazer. Aí depois que ela me ensinou esse pó, que nunca mais você tem a calda de açúcar, porque eu vou com gosto de queimado, nada. Viu? Isso aí, gente, ó. Viu? Aí, ó. Aqui ela vai ficar. Depois vocês vão ver como é que vai ficar. Cremosinha. Cremosinha. Pra fazer a torta de abacaxi. E se ficar com um pedacinho de açúcar, não tem nada a ver. Porque quando o bolo for assar, não fica com nada. Nada de um pedaço de açúcar, pra você tá... Nada. Não fica. Deixa a ferrinha. O que você tá mexendo toda hora, amor? Sabe? Ó. Tá vendo? Ó, ela vai ficar desse jeito. Vocês dizem, ah, meu irmão, eu fui fazer e que não sei o quê. Não prestou, não endureceu. Vai endurecer. Igualmente você vai fazer com a maçã do amor. Eu faço também com a maçã do amor. O cheiro aqui tá maravilhoso. Aí, pessoal. Ó. Tá vendo? Os pedaços de açúcar já tá já, ó. Tá vendo? Você tá vendo, gente? Não tem pedaço de açúcar nenhum aqui dentro, entendeu? Nenhum, ó. Tá vendo? Vai depender do açúcar de vocês. Tem um açúcar que é mais escuro e um que é mais branco. Quanto mais o açúcar é mais escuro, fica com um pedaço ruim pra derreter. A minha calda, ó, já está pronta. Eu vou desligar aqui agora o fogo. Porque esse fogo de minha mãe é maluco, sabe? Consegui. Posso pôr aí, viu, minha tia? Aí, aqui, ó. Na bandeja que eu falei pra vocês, no meu aqui, deve ter o quê? Um, dois centímetros, cinco por aí. Viu? Não precisa cortar manteiga do outro lado. Eu vou pegar essa calda, ó. Jogo. Toda. Tá quente. E aqui, ó, o toque final. Ah, tá mal, dona Milena. Não tem nada a ver. Não vai enrolecer ou vai dar certo do mesmo jeito, tá? Fé em Deus, vai dar tudo certo. Ó. E perito. Que é quente. Ficou, gente, esses pedaços de açúcar aí, mas não tem problema não. Não tem. Quando for fazer o bolo, o que for cortar, ficou pedaço. Não fica. Porque o abacaxi, agora, pra desenhar o abacaxi, me entrega isso ali, aqui, em cima, tá? Quente, gente, aqui, ó. Olha, ó. Tá vendo? E um segredo pro bolo de abacaxi. Quanto mais calda, mais macio, mais molhadinho, suco lindo, fica, ó, gente. Eu entreguei a currinha a eles. Eles que estão cuidando. Aqui, ó. Não é eu, não. Aqui é o abacaxi. Pera aí. Vocês dependem. Ou grosso ou fino. A preferência de vocês. Eu prefiro mais grossinho do aqui. Minha filha. Aqui, ó. Minha cunhada. Tá vendo? Vou montando pra vocês verem. Eu vou montando na cunhinha. Tô muito feliz. Graças a Deus. Ah, não tá na cunhinha. Graças a Deus que eu tô feliz. Eu tô aqui, ó. Falta mais. Que pena, irmã, que você não está aqui também. Mas quem sabe que no próximo ano, você não estará aqui conosco. Né? Então é Deus. Mas pra Deus é impossível, né? Quando Deus quer, acontece, né? Oi, gente. Ela tá montando. Vocês montam do jeito que vocês quiserem. Mostra aqui pra mim, aqui. Ela tá montando. Essa é a minha tia que tá com zóia, meu. Que negócio que eu tenho pra você que eu não tenho dente, meu filho, ó. Só bolinha branca, ó. A bolinha de canto. E da reta de bolinha de bolsonaro, tá vendo? Gente, olha. Não tem um pauzinho dentro do abacaxi? Tem muita gente que tira e fala que o bolo vai ficar amargando. Aqui é a minha sobrinha. Não amarga. Esse pauzinho aqui, pelo contrário, ele dá mais sabor e faz o bolo... Não me descei mais. Que antes eu tirava. Não amarga nada. Não tem nada a ver. Que abacaxi não tem isso? Pronto. Que Jesus dá um ótimo Natal. Capricho no abacaxi, pra quem gosta, viu? Eu mesmo tinha o abacaxi. Depois que eu comi ele, assado, não quis perder mais. E com feijão, que minha tia tá dizendo aqui que ela gosta. Ama! Prove! Eu já vi passando mesmo comendo no feijão. Não é isso, no feijão. A casca serve pra desinchar as pernas. Pra quem tem problema de inchar. É. E pra emagrecer. Abacaxi pra emagrecer é maravilhoso, né? Mas tome da... Como fica, pessoal? Bonito, ó. Gente, capricho no abacaxi. Não fique com pena de usar abacaxi. Ó. Ui! 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 E vou sentar lá debaixo, né? Deitar todinho pra falar tudo aqui, né? E pina, gente. Que não vai dar pra desformar essa torta pra vocês verem como é que vai ficar o fundo. Mas eu imagino, né? Pronto. Torta finalizada aqui. Agora eu vou reservar ela aí. Vou deixar ela reservada e esfriando enquanto eu vou bater os ingredientes. E depois a gente volto mostrando pra vocês. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Ó, pessoal, ó. Ó, ficou bom pra desculpa. Viu? Ó a calda. Isso. Lembre-se, bolo de abacaxi não é pra ficar aquele bolo dessa altura, não, tá? É uma torta doce. O importante não é... O importante é o ursar... BOU! Entendeu? Que quando for cortar, vocês vão ver. Se quiser cortar agora, pode cortar. Meu pai. Tirar só um pedacinho. Quer comer? Quer, minha mãe? Corta aqui. Não, pra ver. Ah, vê só se tá fofo. Não, pra tirar a prova. Já estou indo. Viu? Quero ainda, gente. Já estou indo, viu, senhora? Deixa eu dar um pouco de apimentado aqui e pronto. Viu mesmo? Olha que delícia aqui, ó. Olha que delícia, ó. Tá vendo aí? Não tá rachando, meu irmão. Capricho da minha cunhada, ó. Tá não. Tá não. Delícia. Olha minha cunhada aqui, ó. A caprichosa. Ela pega. Tá vendo? Gente, se meu bolo não estiver bom, vai desculpando, viu? Então, foi eu. Tá uma delícia, gente. Pelo amor de Deus. E aí, tchau? Não quero usar o banheiro. Vamos lá, mulher. Calando. Ah, calando agora demora, amiga. Vai lá na... Só essa calda aqui que ela tá jogando por cima. São pudim, hein? É. É o mesmo? Pronto, mulher. Leva lá pra sal, ó. Um pudim. Bota no forno. Deixa que ficar aqui que vai dourar, ó. Tem mais nada. E o dainha aqui, ó. Vou pegar a unha mais pra cá. Acabou. Vê-te logo. Corte logo aqui, vamos ver a trova. Minha filha, desculpa. Desculpa. Esse pudim eu não vi pra você, não. Delícia. Tudo, filho, não é? Gente, não ignore. Agora passa embaixo da mesa, viu? Nossa, filho, que delícia. Minha filha, ela está gravando, minha filha. Que delícia, ó, gente. Ó. Delícia mesmo. Tudo de bom, ó. Tá vendo? Olha. Calda de alacaxia, ó. Que maravilha. Calma, minha tia. Prove o primeiro pedaço. Com amor e farinha. Calma, minha cunhada. Prove com amor e carinho. Toma, sobrinha. Pegue. Minha filha. Que guia, grama, que guia.